Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal enviaram para a Justiça Eleitoral parte do inquérito que investiga o pagamento de propina da Udebrecht ao senador José Serra do PSDB. A decisão foi unânime e o inquérito agora está com a Justiça Eleitoral Paulista. O caso é sobre o envolvimento do senador do PSDB, José Serra, em supostas fraudes na construção do rodoanel. Os crimes em questão eram prática de corrupção passiva e ativa, fraude em licitação e contra a ordem tributária. A investigação teve início a partir de delações de executivos ao Udebrecht que contaram que a empresa teria pago propina para campanhas do PSDB a pedido de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa. A Procuradoria-Geral da República anexou documentos enviados por autoridades suíças que mostram repasses de 400 mil euros para uma conta na Europa que tinha como administradora Verônica Serra, filha do Tucano. O dinheiro vinha de uma empresa citada pelos delatores. Serra já negou ter recebido qualquer vantagem indevida ou ter feito alguma manobra com o nome da filha. Na mesma decisão, o Supremo definiu também que José Serra não pode mais ser punido por fatos anteriores a 2010, porque os crimes já estariam prescritos. Como o caso se refere à época em que ele era governador de São Paulo e não em relação ao atual cargo de senador, o entendimento dos ministros foi de que o caso deve ser enviado para instâncias inferiores, por se tratar de fatos que não têm relação com o exercício do mandato parlamentar. As investigações no âmbito eleitoral podem acarretar penas mais brandas do que na esfera criminal. Ontem, outro caso que envolvia o senador foi arquivado, o da suposta funcionária fantasma. A ministra Rosa Weber seguiu a recomendação da Procuradora-Geral Raquel Dodd, que entendeu que não há provas suficientes para continuar o processo contra José Serra. A suspeita era de que Magritte Dutra Schmidt marcava o ponto eletrônico, mas não cumpriu o expediente no gabinete em Brasília. Ela é irmã da jornalista Miriam Dutra, com quem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve um relacionamento. Em entrevista em 2016, Miriam afirmou que Fernando Henrique utilizou uma empresa para enviar dinheiro a ela no exterior como parte de um contrato fictício de trabalho. O caso chegou a ser investigado pela Polícia Federal, mas foi arquivado em março também por prescrição.